Olá, gente! Hoje eu estou aqui na GameXP, dentro da roda gigante da Oi. Tô muito emocionada, tô muito emocionada, tô muito emocionada. Eu vou mostrar tudo desse evento incrível, inovador e único. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Eu sou, gente, primeira vez na roda gigante do roquei. A GameXP é o primeiro game park do mundo e com isso faz esse evento ser totalmente diferente de todo outro evento que eu já fui pelo mundo. Ele é focado em experiências, então você não vai ver tanta lojinha, você não vai ver tantas coisas comerciais. Como a gente vê nos outros eventos, ele tá focado em realmente você ter uma experiência incrível, maravilhosa, épica. Então você vai ter muito jogo pra jogar, você vai ter muita escalada, muita tirolesa, muito kart, muito laser tag, muita diversão. E realmente, tenho certeza que você vai se divertir. A GameXP está na terceira edição, a segunda, aqui no Parque Olímpico e esse ano está 60% maior que do ano passado. São 160 mil metros quadrados de diversão pra você gamer, não gamer, iniciante de gamer e todo tipo de geek que você pode ser. Já sendo esperado mais de 100 mil pessoas, só 5 mil a mais do que ano passado. Ano passado as pessoas reclamaram muito da lotação do evento e esse ano eles aumentaram 60% e não aumentaram a mesma quantidade de público pra ter mais conforto pra você poder curtir essa experiência. Esse evento vai acontecer desde hoje até domingo, dia 28 e tem ingresso para hoje, para sexta-feira e para domingo. Então corre lá e garante seu ingresso. O evento, ele é boa parte dele aberto. Então se prepara para de manhã passar um calor, já que é o Rio de Janeiro, e de noite dá uma refrescada. Então é sempre bom levar um casaquinho aí na mochila. E a GameXP tem um app que além de facilitar com todas as atrações que estão acontecendo aqui no evento, ela também acumula pontos. Sim, você pode acumular pontos nesse app para trocar por benefícios aqui na GameXP. Não se esqueça de vir com um tênis confortável. Como eu já disse, o evento, ele é muito grande. Então você vai andar bastante e sim, vai enfrentar filas de qualquer jeito para atar essas experiências. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. O evento, ele é muito grande. E esse foi o Loading Day aqui na GameXP. Não se esqueça que ainda tem ingresso para hoje, quinta-feira, sexta-feira e domingo. Sábado já está esgotado. Tudo bem. E você vai me encontrar aqui todos os dias. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui no canal. E eu também estou no Facebook e no Instagram com BKCultursi. E no Twitter com o Blog e Dicas da Bia. Beijo. Tchau.